Com 9% das intenções de voto, segundo o Instituto Ibope, o governador Robinson Faria tem um limite para crescer. Este limite está na casa dos 20%, porque 80% dos potiguares rejeitam o governador, desaprovam a gestão dele. É uma situação que exige muito trabalho para reconquistar a confiança dos potiguares. O tempo de eleição é muito curto e ele terá um trabalho significativo a ser feito. Construir é sempre mais fácil do que reconstruir na política.